Olá galera linda, tudo bom com vocês? Antes de começar esse vídeo eu preciso explicar novamente que eu não estou usando maquiagem aqui no rosto, só um lápis e um rímel porque eu estou fazendo um tratamento de espinha sério e não quero colocar maquiagem para o meu rosto não ficar ardendo depois quando eu for tirar então vocês vão ter que me aguentar sim na minha beleza natural, espero que vocês gostem e vem comigo que o assunto hoje é eu me acho gorda, o que eu faço? Me ajuda Carolina, eu te ajudo sim, vem garota vocês já leram garotapop.com? Então, nesse meu livro eu trato de um assunto parecido a Babi, ela tem tipo um surto de beleza, de se achar feia, se achar gorda, se achar esquisita e a melhor amiga dela, a Júlia, vai tentar ajudá-la com isso, tentando botar o destino dela para cima, mostrando que ela é bonita assim ela é bonita por dentro, ela é bonita por fora, mas precisa se enxergar Mas Carolina, por que você está falando desse livro agora? Porque esse livro já ajudou muitas garotas a entenderem melhor o assunto, eu acho que vai ajudar você também então corram atrás, compremgarotapop.com se quiserem comprar comigo, é só deixar uma mensagem que eu explico tudo para vocês e leiam este livro que tudo vai fazer mais sentido na vida Bom, eu sei que tem muita gente, aliás, 90% das pessoas se incomodam com o peso, aliás, se incomodam com o seu próprio peso se incomodam com o peso alheio, infernizam tudo Sério, gente, está um mimimi, uma coisa insuportável Outro dia eu vi uma mensagem no Facebook que eu achei muito interessante O povo, às vezes, não se preocupa com quem bebe, não se preocupa com quem fuma mas com quem está acima do peso Cai matando de triste Ai, você é muito gordo Ai, você não pode usar isso Ai, você é aquilo Ai, gente, que saco Sério, deixa a pessoa em paz Eu já cansei de ver a Bruna Vieira, linda, maravilhosa reclamando disso As pessoas, em vez de entrar no Instagram dela para comentar coisa positiva Poxa, você está bonita, você é legal, gosta do seu trabalho Só entra para encher o saco e comentar Ai, você está com banho a mais Ai, você está com estria a mais Gente, deixa a pessoa ser assim, sabe O que você tem a ver com isso? Igual a boca da Anitta Essa semana está todo mundo comentando Nossa, a Anitta fez plástica na boca Nossa, a Anitta botou Botox na boca Que coisa horrível O que você tem a ver com isso, querida? A boca é da Anitta Ela bota a boca onde ela quiser Deixa isso para lá Sério Se preocupe mais com a sua vida Se preocupe mais com os seus problemas Do que com a vida dos outros Assim você vai ser muito mais feliz Eu te garanto Tenho de mim Mas sério, gente Essa questão de gordura De acima do peso Ela é bem complicada E eu sempre estou falando sobre ela Aqui no canal E nas minhas redes sociais Porque eu sempre estou vendo leitores Comentando sobre isso Ficando tristes com isso Me mandando inbox Pedindo ajuda Eu mesma já tive sérios problemas no adolescente Quando aqueles garotos Pentelhos irritantes Viam com aquela musiquinha Gorda, baleia, saco de areia Ai que saco Que vontade Dá um puff Na cara deles Eu não tinha coragem para bater não Mas eu tinha umas amigas Corriam atrás deles X moleque de porrada Mas sério, gente Que saco isso Esse bullying com a gordura É irritante demais Deixa a pessoa ser gorda e feliz Tudo bem É saúde e tal Claro Nós temos que cuidar da saúde Eu cuido da minha saúde Eu faço exames periódicos de sangue Eu cuido da minha alimentação E eu gosto do jeito que eu estou Claro, gostaria de perder uns 5 quilos Ah, gostaria Mas não é uma prioridade Não é uma coisa tipo Ah, eu vou sair correndo atrás de dieta Para perder 5 quilos E ficar com a calça folgadinha Não, gente Se eu perder, beleza Vai ser porque eu estou fazendo uma dieta Comendo coisas mais naturais e tal Comendo mais frutas Mais legumes Coisas que fazem bem para o meu corpo E bem para a minha pele Essa neurose De que você tem que emagrecer Você tem que sair correndo Traz de dietas mirabolantes e tal Ah, é horrível Não é saudável Só traz energia negativa para a sua vida E às vezes traz até depressão Sério Eu conheço gente que tem depressão Por conta desse fanatismo De peso e tal Tem gente Gente Que já morreu com isso Tem gente que tem aquela doença Anorexia Porque fica tão focada Em perder peso E ser magro e tal Se acha feio E rejeita o seu corpo Que para de comer E tem vários transtornos alimentares Por conta disso Olha que coisa séria A gente não pensa Às vezes antes de comentar O quanto a gente vai magoar A outra pessoa Sabe Você está indo no espaço Da outra pessoa Está invadindo o espaço Da outra pessoa Para jogar pedra Para jogar energia negativa Então menos Vamos respirar Muito menos energia negativa E mais energia positiva Vamos elogiar o outro Vamos transmitir carinho para o outro Vamos transmitir amor Está faltando amor no mundo Então por que propagar o ódio? Por que propagar um rótulo De que você tem que ser magro Que você tem que ser perfeito Se você pode propagar o amor Se você pode propagar elogios Se você pode transmitir carinho Eu estou repetindo isso Mas é porque São frases de efeito Que vão mudar a sua vida Então Se você neste momento Está se sentindo gorda Vá para o espelho Corre Vá lá no espelho Eu vou esperar Pause esse vídeo Vá lá no espelho Depois volte aqui E continue assistindo Viu os seus defeitos? Viu as suas gordurinhas? Viu as suas celulites? Viu as suas histerias? Agora olhe para as celulites da sua amiga Olhe para as cedo da sua amiga Olhe para as gordurinhas da sua amiga Todo mundo tem gordura Todo mundo tem celulite Todo mundo tem estria Isso é normal Tanto da mulher Quanto do homem É claro que tem mulheres Que tem bem menos Tem mulheres que não Aparecem tanto As celulites Que você tem que apertar e tal Tem meninas que são bem magras E tem menos celulites Mas tem estrias Porque o peito cresceu demais A perna cresceu demais Durante a adolescência Isso é normal E paz, mãe Tem meninas que se incomodam muito Com a magreza Antes eu achava assim Ai, gente, fala sério Eu queria ser tão magra Mas não Eu tenho leitoras lindas Que comentam comigo assim É de peito aberto Olha, eu não gosto de ser tão magra assim Eu me esforço Tento comer Não consigo engordar Faço tratamento É difícil Eu preciso engordar Para a minha saúde E não consigo É um outro lado Que eu gostaria muito De chamar alguém Para comentar aqui no canal Eu vou procurar alguém Para poder dar esse depoimento Para vocês Mas é uma coisa séria Às vezes a gente não enxerga O lado do outro E fica sofrendo, sabe? Fica jogando veneno Na foto do outro Sem saber o que realmente passa Pela vida dele Porque Às vezes você se acha gorda E fica pensando assim Ai, eu sou gorda Eu sou a pior pessoa Eu sou horrorosa Eu não consigo ficar bonita Em nenhuma roupa Não Você consegue ficar bonita assim Você é linda Lembra que eu falei Para você olhar no espelho? Se olha de novo Se olha e procure As suas qualidades, garota Procure as suas qualidades, garoto Vocês são bonitos Vocês são lindos Vocês são lindos por dentro E por fora Não é um padrão de beleza Que vai fazer você se sentir mal Você não pode se sentir mal assim Você não pode se colocar para baixo Só porque você fica o dia inteiro Rolando um feed lá do Instagram Vendo fotos lindas De modelos macermas De youtubers lindas e tal Ai, eu sou linda Eu sou perfeita Eu sou uma bonequinha Sim, elas são muito bonitas Sim Mas você não precisa ser igual Para ser bonita Você pode ser do seu jeito Você pode ser gordinha assim Você pode ser magrinha assim Está acima do peso Ai, estou Não faça um drama Não faça Um tempestade no copo d'água Não tem água aqui Mas enfim Não faça isso Seja mais flexível com você Tenha mais paciência Não se castigue tanto Não se maltrate tanto Faça o bem para você mesmo Se você está se achando gordinha Está chegando aí o verão Você está com vergonha De usar biquíni Não sinta vergonha Coloque o biquíni Que te deixa mais confortável E vá à praia Sabe Vá à praia Vá à piscina Para curtir o momento Com seus amigos Não vá com vergonha Eu sei Eu já tive muita vergonha Eu já fui daquelas pessoas Que colocavam shortinho Por cima do biquíni Porque tinha vergonha De mostrar a bunda A barriga Essa semana eu fui à praia E vi uma garota assim Todas as amigas de biquíni E ela com blusão E short escondendo Ai gente Eu juro que me deu vontade De falar Garota Tira isso Fique à vontade Sabe Fique igual as suas amigas Não fique igual as suas amigas Fique do seu jeito Para de se esconder Porque ela estava andando assim Morrendo de vergonha E me deu vontade enorme De dar um abraço E falar Garota Usa o que você quiser Sabe Vamos fazer uma corrente do bem Vamos todas usar o que a gente quer usar Sem vergonha De mostrar o nosso corpo Gente É só um corpo É só um corpo Sabe Por estarem acima do peso Por se acharem gordinhas Porque vocês são lindas Lindos Maravilhosos Um beijo grande no coração de todos vocês Compartilhe esse vídeo Com aquele seu amigo Que está precisando receber essas mensagens Compartilhe esse vídeo com todo mundo Deixa o seu like Tchau Tchau